O que era permanente na semente, de repente eu me esqueci O que diz até respeito a que a camiseta dos engenheiros vão aí O que quer dizer que uma moeda na fronteira, na fronteira, na fronteira, na semente, abrigo o ar Era permanente na semente, de repente, foi um escambau Ora, chegou a hora, a luz da aurora, morrerá Fora, uma ponte, no horizonte, no teu quintal Fora, chega de choro, chegou a hora, então o quintal Vamos estar escritando a mesma, cada vez, uma data dissolveu O tempo vai passando, o passado vai pesando, o futuro de missão e ninguém vê Vai lá vir, não mata, não vai trocar o cuidado, esteja o próprio de verdade pra salvar Agora, Senhor, a hora, a luz da hora Fora, a luz da noite, o horizonte, o teu quintal Fora, chega de show, chegou a hora, então o quintal A luz da noite A luz da noite, o teu quintal Fora, a luz da noite, o teu quintal Fora, chega de show, chegou a hora, então o quintal Fora, chega de show, chegou a hora, então o quintal Fora, chega de show, chegou a hora, a luz da hora Fora, o quintal Fora, o quintal Fora, chega de show, chegou a hora, então o quintal Fora, o quintal Fora, o quintal Fora, o quintal Fora, chega de show, chegou a hora, chegou a hora, então o quintal Fora, o quintal Fora, chega de show, chegou a hora, então o quintal Fora, chega de show, chegou a hora, então o quintal Fora, chega de show, chegou a hora, então o quintal Fora, chega de show, chegou a hora, então o quintal Fora, chega de show, chegou a hora, então o quintal Fora, chega de show, chegou a hora, então o quintal Fora, chega de show, chegou a hora, então o quintal Fora, chega de show, chegou a hora, então o quintal Fora, chega de show, chegou a hora, então o quintal